Olha, vamos seguindo. Os bombeiros voluntários de Araquari foram atender uma ocorrência de trânsito. Estavam transitando pelo local, quando um pai desesperado abordou a equipe. Ele estava nos braços com um bebezinho, recém-nascido. Pediu ajuda para salvar a criança. Aqueles casos que a gente mostra aqui na tela da tribuna do povo de engasgo, né? Que é muito comum. Vou dizer que é mais comum do que eu imaginava. Vamos ver como terminou essa história? Olha aí. A ocorrência era uma queda de moto com duas vítimas na BR-280. Após fazer os atendimentos, a equipe dos bombeiros voluntários de Araquari se preparava para sair quando um carro freou em frente à ambulância. Do banco do carona do veículo saiu um homem desesperado com um recém-nascido nos braços. Ele informou aos bombeiros que o bebê estava engasgado. Prontamente, o chefe da equipe pegou a criança e iniciou os primeiros socorros, conseguindo fazer ela voltar a respirar. O pai, o bebê e as vítimas da queda de moto foram encaminhados ao pronto atendimento de Araquari para avaliações médicas. O recém-nascido passa bem.